Uma das coisas que nós entendemos como transformação digital é de que todas as diretorias são responsáveis pelo seu próprio roadmap. Isto quer dizer que não é o time do digital, o digital aparece aqui, o time do digital aparece como um catalisador, mas cada diretoria tem que ter o seu roadmap de evolução e o time do digital faz acontecer e no fundo casa todas estas iniciativas para maximizar a experiência do cliente e a eficiência do custo, como eu tinha falado. Mas quem são, além de internamente, os participantes do digital? Nós queremos que nesta evolução do digital estejam outros stakeholders. Já falámos aqui do 8, o 8 é uma iniciativa da própria Oi que tem a ver com o empreendedorismo, ou seja, estamos a convidar os empreendedores numa seleção que se entende como maximizando o interesse da nossa área de negócio, como é evidente, mas tudo muito interligado com o digital, tudo muito interligado com o nosso laboratório de tecnologia, que eu posso vos dizer ali no lema, que é sem dúvida o maior laboratório de telecom no Brasil e provavelmente um dos maiores da América Latina e que é o Oi, independentemente de todos os seus problemas que são públicos, mantém e faz questão de isolar operacionalmente de todos os problemas financeiros. Aliás, uma das ações que muitas vezes vem, que os executivos da companhia tentam sempre sinalizar em todos os fóruns, é de que a Oi, neste ano e meio do processo de recuperação judicial, independentemente dos constrangimentos de investimento, que são públicos também, isolou muito bem tudo o que era a sua área operacional e tecnológica, tudo o que é a sua área de vendas, de marketing, da parte financeira da recuperação judicial da companhia. Já que estamos a falar de tecnologia, e não tenho problema nenhum em dizer isto, nós hoje, em termos de telecom, somos de longe, de longe, a empresa de telecom brasileira com a melhor equipa de segurança, independentemente dos problemas todos que nós temos, da recuperação judicial, nós hoje somos reconhecidos no meio corporativo como tendo o melhor time de segurança deste país, e temos também, posso vos dizer, uma das redes mais robustas sobre a perspectiva de segurança. Isso nasceu precisamente por causa da nossa capilaridade, é que nós somos tão grandes em termos de rede fixa, temos muitas portas para tomar conta em termos de segurança. Isto foi crescendo aqui, eu não sei se vou já agora sinalizar dois movimentos que nós fizemos, nós em 2016 inaugurámos, não sei se foi 16, foi 15, inaugurámos o nosso centro de gerência de segurança em São Paulo, no nosso edifício, 24 por 7, nós inaugurámos este ano em TI, inaugurámos no nosso data center do setor das indústrias gráficas em Brasília, o que nós chamamos o CGS, que é o Centro de Gerência de Serviços. O que quer dizer que nós hoje, e vou-vos dar o exemplo, mas o que é que é essa história do CGS? É muito simples. Eu tenho o CCO, que é o Centro de Comando Operacional de Sistemas, também em Brasília, no setor comercial norte, e que toma conta de tudo o que é infraestrutura, de TI, não é? E o CGS, vou-vos dar o exemplo, nós temos os nossos dashboards da recarga, da ativação, da part billing. Isso são exemplos do que eu chamo o serviço fim a fim. E esse time é responsável por monitorar proativamente o nosso ciclo da recarga. Ah, mas o ciclo da recarga tem também equipamentos de rede que são monitorados, por exemplo, pelo nosso Centro de Gerência de Redes, que está ali na Praia de Botafogo. Mas a visibilidade que nós temos nesse CGS é fim a fim. Portanto, ele rapidamente sabe se existe um problema na recarga, onde é que está localizado o problema. Essa foi a outra inovação que nós fizemos. Nós estamos falando de TI para acabar a dar um movimento, a fazer um movimento em TI que eu acho importante. O digital, basicamente, sendo o núcleo da nossa transformação tecnológica, nós estamos a pôr o que nós chamamos um Lean BSS, ou seja, estamos a preparar o futuro dos nossos sistemas da tecnologia da informação, mas ao mesmo tempo salientar também as pedras importantes que nós estamos a fazer. Nós hoje temos um CRM único, nós implantámos em 2015, e que está num rollout, vai finalizar numa questão de meses, todos os nossos front offices e todos os nossos back offices têm o mesmo CRM, ou seja, é um sistema que nos permite visualizar os nossos atendentes, têm acesso a todos os sistemas da companhia via este CRM. Nós estamos com um projeto agora com o novo front-end de vendas, vamos unificar em termos de canais, em termos multi-device, tudo o que tem a ver com a experiência de venda dos nossos parceiros e das nossas forças de venda própria, das nossas lojas, e estamos a fazer upgrades aos nossos sistemas de billing, aos nossos sistemas de cobrança, estamos a unificar, esta empresa está a fazer um esforço enorme para unificar os seus mainframes, não esconder aqui que a nossa arquitetura de TI ainda tem sobretudo na área do fixo e da banda larga, fixa o Velox, tem ainda mainframes da Brasil Telecom, tem mainframes ainda da OITELAMAR e nós estamos a dar um passo para unificar isso. Ou seja, estamos a inovar, vamos criar um stack de sistemas completamente novo que vai começar a servir o digital e que no futuro vai também servir para migrar alguns dos nossos principais produtos. Quando falamos em principais produtos, a capitalidade desta empresa, esta é a verdadeira empresa nacional de convergência. Quando nós falamos, dizemos assim, os nossos competidores os nossos competidores têm presença em 5 mil municípios do Brasil com rede fixa, não têm. Portanto, o nosso carro-chefe é, de facto, o OITOTAL. O OITOTAL que está nos nossos planos de evoluir e cada vez ser mais digital, incluir a fibra para a casa do cliente, que vai ser feito no ano que vem. uma série de inovações que muitas vezes nós deveríamos divulgar mais e não o fazemos.